Garçom Desce aqui na minha mesa mais uma cerveja Já vou beber e chorar Se eu der, deixando me cair aqui Não precisa me levantar Garçom Sou mais um apaixonado Que sofre sozinho na mesa de um bar Mas eu sofro com razão É que hoje o meu grande amor Vai se casar Será que já me esqueceu Amando alguém que não sou eu Eu preciso saber Atenda o telefone Mesmo que eu não seja mais seu homem Eu preciso te dizer Parabéns pelo seu casamento Mas quero que saiba a verdade Tem alguém chorando por você Do outro lado da cidade Não tente viver de mentira Pois só eu te levo pro céu Vai casar com ele Mas foi comigo Sou a lua de mel Será que já me esqueceu Amando alguém que não sou eu Amando alguém que não sou eu Amando alguém que não sou eu Eu preciso saber Parabéns pelo seu casamento Parabéns pelo seu casamento Mas quero que saiba a verdade Tem alguém chorando por você Do outro lado da cidade Não tente viver de mentira Pois só eu te levo pro céu Vai casar com ele Vai casar com ele Mas foi comigo Sou a lua de mel Parabéns pelo seu casamento Mas quero que saiba a verdade Tem alguém chorando por você Do outro lado da cidade Não tente viver de mentira Pois só eu te levo pro céu Vai casar com ele Mas foi comigo Sou a lua de mel Mas quero que saiba a verdade Vai casar com ele Talvez não tenha